Oi gente, tô aqui gravando um vídeo hoje, né, dia 28 de setembro e vim pedir aqui a vocês aí do YouTube, vocês aí do Facebook, do Instagram, todos vocês que gostam aí, que tá gostando do meu trabalho, né, que eu queria que vocês se inscrevessem em meu canal Alex Avo Oficial, se inscrevessem, né, aí me deixem essa ajuda aí pra, né, a galera que tá acompanhando meus vídeos e eu, né, que eu sou um cantor de Arrocha, canto Arrocha, canto Brega, canto Forró, canto Certa Meio, né, mas meu forte mesmo, gente, é o Arrocha Romântico, Arrocha Brega, né, e eu vim aqui na humildade de pedir pra vocês se inscreverem em meu canal lá, que isso vai me ajudar muito, e eu, gente, vou tá fazendo vídeo aí, né, colocando e pedindo pra galera se inscrever, vou tá fazendo alguns vídeos também, é, cantando, né, aí, é, e sempre vai tá vindo vídeo novo pra crescer meu canal, com conteúdo é o quê? Meu canal crescer e vídeo bom, né, então eu vim pedindo a humildade de toda a galera do YouTube, toda a galera que gosta aí, né, que gosta de uma música boa, de uma música romântica, né, e eu vim pedir aqui, como eu não sou tão conhecido, né, é, assim, nas redes sociais, eu queria aí que vocês se inscrevessem em meu canal, e que me ajudassem, que eu vou tá fazendo aí, cada dia, uma coisa diferente, que vocês analisam pra gostar, né, e também vim aqui agradecer também a galera que se inscreveu esses finais de semana no meu canal, eu ganhei mais de 200 inscritos no meu canal, coloquei o vídeo, né, da live do Gustavo Lima e Daniel, e ganhei bastante like, bastante inscrito, teve gente que se inscreveu lá embaixo, que eu fiz uma boa escolha, e eu tô pedindo mais uma vez, e com onde sair, coisas boas, sempre eu vou tá postando aqui no meu canal, que meu canal é de música, é de, as coisas que eu gosto de fazer, colocando, né, e conquistando uns poucos, porque não é fácil, você tem que ir conquistando o pessoal uns pouquinhos, pra eles gostarem do seu trabalho, que é muito difícil, né, então eu vou pedir aqui na humildade pra todos vocês se inscreverem no meu canal, viu, e com certeza, isso é muito bom, se inscrevam no meu canal, deixem seu like, pra vocês verem todos os vídeos, a história de Alex Alves, onde começou aí, né, nas redes sociais, né, tem uma história muito boa, no sertão da Bahia também, que quando eu vou pra Bahia, eu gravo tudo, a roça lá e tudo, os bichos, e uma coisa boa, que é a música, brega, romântica, brasileira, né, galera, se inscreve no meu canal, e deixa seu like, que vai tá saindo muitas coisas boas, obrigado, a galera que se inscreveu, esse final de semana, no meu canal, Alex Alves, oficial, e eu tô hoje, testando o aparelho, novo, né, gravando em 4K, obrigado, galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever, vê os vídeos, deixa seu like, e ajuda aí, eu bater uma meta de inscrito e 4 mil horas assistida, beleza, valeu, um beijo no coração de cada um de vocês.